Música Fala galera, bem vindos ao Corbute Cheats Meu nome é Ricardo Corbute E hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal pra vocês Galera, estou no Dudu Bar em Brasília Na 303 Sul em Brasília E tem 10 pratos de comida lindos, maravilhosos, cheirosos aqui na minha frente Vocês estão vendo que eles são super elaborados Desde entradas até pratos principais Mais tarde vai ter uma sobremesa também Eu vou descrever ele aqui pra vocês Só que eles realmente são bem elaborados Porque eles são feitos pelo chef Dudu Camargo Cada prato aqui tem uma combinação extremamente harmoniosa Então a melhor pessoa pra explicar esses pratos pra vocês É o próprio Dudu Camargo Eu vou chamar ele aqui Ele vai falar rapidamente um pouquinho de cada prato Pra vocês virem experimentar aqui também Tá bom? É... Beleza! Surpresa! Surpresa! Olha, já chegou! Tudo bom, Dudu? Bom Senta aí Aqui é uma seleção alho e babá Que é quibe cru Cairda seca, chanclish O pão assado na hora Aham Minhoque de banana Com modificadinho E ovo poché Filé com 3 mostadas Arroz de frangueza Uhum Risoto de camarão Com manga Capim santo Pimenta de moça Meio thai assim Filé com molho rígico Rústico Que é o molho mais condimentado Fertinho É tipo gul Com salga Esse é apimentado, né? É, mas não é condimentado É Não é muito picante, não Eu gosto Gosta? Gosta Aqui é um roubalo Com uma crosta de barulho Acumulado de arroz De cajuzinho no cerrado Com azeite de ervas Certo Ravela de mussarela Esse aí Pra fazer Vai ser tranquila Com molho de tomate Esse é bom Gosto É italiano Então, é Aí tem um camarão Com molho de queijo brie Nossa, tá bonito Farofa de castanha Risoto de amora Uhum Um emboltinho de frango Rechado de tomate seco Presão de parma Confeite com alho e lama Desprender de moça Certo E pra finalizar Não sei, vai ser o risoto De rabada Com salada de grão Top demais Surpresa Então, beleza Valeu, Dudu Bom apetite, viu? Então é isso Então é isso, galera Vamos começar o desafio E Dudu Bar Se você não conhece Tá na descrição do vídeo Pra você achar Tá lá todas as informações Pra você É aqui na 303 Sul Então, vamos comer Que eu tô com fome Mas antes Se você não conhece o canal Se inscreva aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E bora que eu tô com fome Galera, antes da gente Pra essa comilança animal Eu quero falar do patrocinador Do canal E eu tô falando da Blaze Essa plataforma incrível Mas veja só É só pra maiores de 18 anos Se você ainda não tem 18 anos Pula direto pro desafio É o maior site de apostas online Que você pode se divertir E ainda ganhar uma bolada Tem vários jogos Que você pode se divertir Tem o Crash Tem o Double Tem jogos de cassino Tem jogos de futebol E outros esportes Que você também pode apostar Eu vou mostrar aqui pra vocês O Crash Que é um dos mais populares E mais simples de jogar Você vai apostar uma quantia Antes do round iniciar E aí vai ter um gráfico Com o multiplicador O seu objetivo É esperar esse multiplicador Chegar no máximo E retirar antes que der Crash Porque se der Crash Aí você perde tudo Eu vou apostar 2 mil reais E vou colocar em começar jogo E aí agora eu tenho que esperar O multiplicador Chegar no maior número possível Pra eu ter o maior lucro Vamos ver como é que vai ser Essa rodada Vai chegar em 2x Isso pra chegar em 3x Eu acho que vai Moleque 7.340 reais Esse foi o lucro Porque olha só Isso eu tivesse esperado E ainda teria dado um número Muito maior Porque já tá em 6x E galera O depósito é super simples Você pode usar Pix Boleto Ou cartão de crédito E o saque também É muito rápido Você pode receber direto Na sua conta por Pix Ou também transferência bancária E pra você que ficou até aqui Tem bônus Se você usar o primeiro link Da descrição desse vídeo Você pode ganhar até 2.500 reais De prêmios de boas-vindas Fechou? Mas lembre-se Jogue com responsabilidade Aqui é diversão Existem riscos Então não jogue O que você não tem Fechou? Então Bora pra esse desafio Que eu tô morrendo de fome Partiu! Tchau! Então vamos começar Por esse vídeo Eu vou colocar o cronômetro Aqui só de curiosidade 3, 2, 1 Desafio no Dudu Bar Valendo E eu vou começar Com a entrada O pão sírio Junto Com o kibe Kibe cru Combinação Bem tradicional Hummm Jamarro Achamos um outro ingrediente Aqui Acho que é tipo um queijo Queijo quadro Muito bem temperadinho Muito bem temperadinho A gente coloca muito recheio Esse pão sírio aqui é muito bom E tem um pouquinho de massa A gente pão sírio Vem só A capinha Vamos lá O último Agora sim Terminando a entrada É isso Agora Segundo prato 2 de 10 Temos aqui um risoto Com ovo poché Olha que legal Adoro ovo poché É tipo adocicado Com o molho madeira E aqui um enfeitinho De batata doce Tipo de batata doce Vou falar Qualquer besteira E me corrija Ah, então não é risoto É um nhoque Faz todo sentido É por isso que é adocicadinho O gostinho do nhoque Obrigado Meu toalha é a favorita Esse molho aqui Eu acho que parece Deve ser aquele do filé Ou parecido Ele tem uma picância Mas bem de leve Muito bom Segundo prato já foi Vou pegar os das pontas Primeiro Agora sim É um risoto É um risoto de rabada Eu nunca provei um risoto de rabada Caraca, que gostoso É suave E bem molhadinho Nossa, que delícia Os outros de rabada Já foi Estava muito bom Vamos agora pegar este filé Filézão Confettuccine Olha só Que beleza Temos aqui uma carne Ao ponto Que com esse molho Do macarrão Fica Sensacional O filé está muito macio Muito saboroso Top demais Esse foi o quarto prato Todos até agora Com sabores únicos E muito diferentes Uns dos outros Eu acho que vai continuar Nessa pegada Cada um é bem diferentão Vamos pegar Vamos pegar este Esse aqui é mais um risoto Tem camarão Me amarra em camarão Tem um chip de batata doce Temos manga Um casco e tudo Casco é um pouquinho difícil de mostrar Nossa Gostei disso aqui Hum Está uma delícia Ele vem no coco Ou seja, diferentão Me liberaram de eu comer o coco Não preciso Mais ou menos Mais ou menos Mas Depois vai ser foda Tem frutas aqui Pedaço de É manga É manga, né? Tem verde moça E é cozido Um chá de capim Ele está adocicado Porque ele tem Pedaços de manga E vem muito camarão aqui dentro Acabou Mais um então Esse foi o quinto prato Faltam mais cinco Empilhando eles aqui do lado Para vocês verem no final E esse é o risoto De frutos vermelhas? Não é? Esse aqui é de framboesa É um arroz de framboesa Com filé Um molho Três mostardas Estou muito curioso Para experimentar Esse arroz de framboesa Caraca O legal é o contraste Entre a framboesa E a mostarda Então você tem uma coisa muito forte Que é a mostarda E a framboesa Dá uma suavizada Na parada Interessante Nossa É que arroz diferentão Muito gostoso E dá para sentir um crocantezinho Eu acho que é da framboesa Não é? Acho que é isso mesmo Ah, sexto prato Vamos agora Para este ravioli Ah, o molho de tomate A viola é aquele Que parece um travesseirinho Tem uma carninha no meio Isso também já foi Sobrou só o molho Deixa eu trazer esses dois para cá Então, esses são os últimos três pratos Aqui temos um camarão Com arroz de frutas vermelhas Temos aqui um frango Com mais avioli Deixa eu pegar isso já E aqui temos um É um pãozinho Eu sei que em cima É castanhas de baru Alguém me dá uma cola? É, esse aí é o cobalo Com crocante de baru Arroz de castanhas de mato Aqui os outros de frutas vermelhas Camarão, queijo brie Parope de castanhas E um botinho de frango Que chá de tomate seco É isso Agora faltam mais dez Não tem mais dez? Tem Eu ia trazer ainda Esse negócio é muito bom Vamos para o próximo prato Crocante É peixe Da mesma forma Essa parte crocante Salgada O arroz Ele é mais adocicado E gera o contraste E fica muito gostoso Oitavo prato já foi Agora um nono Temos aqui um frango Bem especial Interessante O gosto é bem suave E eu tenho certeza Que vai combinar bastante Com esse macarrão Então o macarrão Ele é todo temperadinho Bem cremoso E amarra O nono prato já foi Agora o último E ele tem algo que eu gosto muito Que é camarão O que eu mais gosto sempre Porque eu acho que pelo menos Vou gastar mais Pro final Vamos lá Primeiro eu vou provar Esse camarão Porque ele tem um queijo Um molho embaixo E um queijo por cima Não, o camarão é gigante São dois aqui? Não É um só Gigante Muito gostoso E o arroz E o arroz De frutos vermelhos Esse que chega a ser mais gostoso Que o de framboesa Muito bom É isso Passando agora os 30 minutos No décimo e último prato Esse aí galera É o último pedaço Top 33 minutos e 31 segundos Foram 10 pratos aqui no Dudu Bar Um mais gostoso que o outro Completamente diferentes Os sabores muito diferentes Vai rolar uma sobremesa agora Não vai? Olha aí Caraca Eu fiquei impressionado Na boa Cara Tudo muito delicioso Muito diferente As coisas As texturas Os sabores Eu tenho mais três dessa Lá embaixo Pra você Beleza Fechou Com certeza Muito legal Parabéns Então agora temos Uma mega taça de sorvete Que agora eu vou me deliciar com ela Galera Sugiro muito que vocês venham conhecer São sabores muito diferentes Dudu Barra Se você não conhece Tá na descrição do vídeo 303 Sul Em Brasília Tá bom? Veio aqui Também temos Olha o tamanho das bebidas Aqui do lado Se você gosta de ir pra um lugar Comer bem Com os amigos Beber Aqui é o lugar Tá bom? Deixa eu provar isso aqui Olha só Até isso aqui É caprichado É isso galera Então Se você não conhece o canal Se inscreva aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E valeu E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma